Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michaele e no vídeo de hoje Vim trazer aqui 4 verdades que você precisa saber de uma vez por todas 4 fatos, 4 coisas que ninguém fala pra você, mas que você precisa saber Pra não ter aí uma comparação desnecessária, pra não deturpar a realidade nessa sua cabecinha E são 4 verdades capilares, tá? Poderia ser 4 verdades sobre outras coisas, mas esse canal a gente fala sobre cabelo 4 verdades capilares que você precisa saber, que talvez você ainda não saiba E que vendo aí na internet, você talvez acabe achando que não é assim, mas é assim Pode não fazer sentido agora, mas vai fazer E já adianto que as últimas coisas são as mais... Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal Vou tentar voltar a postar 2 vídeos por semana Nos últimos dias eu tenho postado um vídeo, mal é mal Mas o meu objetivo é voltar a postar com mais frequência aqui pra vocês Não deixa de me seguir lá no Instagram pra acompanhar minha rotina Minha rotina também de cuidados com cabelo, alimentação, enfim, minha rotina E esse vídeo, ele foi um insight a partir do último vídeo Falando que o meu cabelo não tava legal E fazendo a rotina de cuidados pra tentar fazer ele voltar a ficar legal de novo Indico que vocês assistam esse último vídeo Meu cabelo já tá bem melhor Ainda tá com alguns probleminhas É... no sentido mesmo de toque, que eu conheço meu cabelo Mas já tá bem melhor Eu tô compartilhando a rotina aqui com vocês E lá no Instagram também No Reels, etc. E um comentário que eu vi assim bastante foi Nossa, que bom que a Mi trouxe a realidade Nossa, que bom saber que o cabelo da Mi também passa por isso E o meu papel aqui na internet sempre foi trazer realidade A minha visão, as minhas experiências Compartilhar mesmo com vocês o que eu penso, o que eu acho Ver esses comentários foi muito legal E até fiquei pensando Poxa, mas eu preciso falar mais sobre isso Preciso que outras mulheres que me acompanham também saibam mais sobre isso E às vezes a gente se compara muito na internet E acho que tudo é muito perfeito Então esses comentários, por isso que é muito importante vocês comentarem Eles me trouxeram a ideia pra esse vídeo E a primeira verdade que eu quero dizer pra vocês é que Todo cabelo vai ter uma estética irregular Se você é cacheada, você vai ter dias em que o seu cabelo cacheado vai estar bem definido E vai ter dias em que ele não vai estar tão bem definido Tem dias em que ele vai estar mais frisado Vai ter um lado que vai estar mais frisado Vai ter um lado que vai estar mais alinhado Se você é alisada, vai ter dias em que o seu cabelo vai estar mais bonito Outros dias nem tanto Isso faz parte da naturalidade do cabelo Mesmo ele sendo quimicamente alisado como é o meu E eu quero exemplificar isso aqui Esse lado aqui do meu cabelo Ele é o lado que está mais bonito E normalmente é o lado mais bonito Ele curva melhor pra dentro Esse lado, se vocês conseguem ver A ponta já fica mais reta E essa parte aqui da mecha também está mais seca e está mais reta Isso faz parte Principalmente se você não está com filtro Principalmente se você não fez secador Se você não fez chapinha, como é o meu caso Meu cabelo está sem chapinha, sem secador Eu só dormi com a touca e tirei Mas ele é assim Tem dias que ele está mais bonito Tem dias que ele está assim E não está feio Mas tem dias que ele está mais bonito Vocês estão entendendo? Se eu tivesse aqui com filtro Aquele Paris que deixa o cabelo mais bonito Sabe aquele do Instagram? Se eu tivesse aqui com filtro As edições aqui do YouTube que eu faço E de lá do Instagram também Eu tento fazer o mínimo de intervenção de edição Para tentar mostrar o máximo O que eu faço aqui é correção de luz Sombra, contraste Para deixar o vídeo esteticamente mais bonito É intervenção mesmo Para mudar Eu não costumo fazer Então Esse é o meu cabelo Sem chapinha, sem secador Assim Seco naturalmente Esse é o meu cabelo Um lado fica mais reto Está vendo? E outro lado curva mais Se eu fizesse escova Ele estaria todo emborcadinho para dentro Se eu tivesse feito chapinha Ele estaria sem nenhuma ondulação aqui Como ele está Está vendo? Não sei se vocês estão vendo Ele sendo mais hidratada Porque a chapinha dá esse aspecto Aqui, está vendo? Isso é um cabelo real Então essa estética E nem é tão real porque ele é alisado Mas enfim, é o meu real Também eu não escondo que ele é alisado Essa estética irregular É normal Para todo cabelo Então o primeiro ponto é isso Não compare o seu cabelo Com o cabelo de outra pessoa Que está escovado Na tocanero E com filtro Não é a mesma coisa Tudo bem você usar filtro Tocanero Fazer escova Etc e tal O meu recado aqui A minha conversa aqui É com você Que está comparando o seu cabelo Com o cabelo daquela outra pessoa Não compare O segundo ponto é o frizz Gente, frizz é uma coisa natural De todo cabelo Principalmente para quem é cacheada E ondulada Mas para a gente que é alisada Ele também é natural Só que a gente tem o frizz De uma forma um pouco diferente da cacheada O nosso frizz Ele vai aparecer aqui Em fios que ficam levantadinhos Eu não sei se vocês vão conseguir Visualizar os meus Espero que vocês consigam ver Isso é normal Porque a gente está sempre Com o cabelo em crescimento Então sempre vão ter fios Que levantam A gente vai ter frizz Aqui Leva um vento O cabelo fica assim Mais armado Ó Isso é Normal Assim Naturalizem o frizz É claro O frizz Ele é reduzido Olha ele aqui O frizz Ele é reduzido Com a nutrição Mectação Para shampoo Rodos de sulfato Um cronograma Eficiente As máscaras de nutrição Manteiga Gordura A gente precisa também Corrigir ele Mas Um frizz Aqui e ali Ele é normal Todo cabelo Vai ter Então Não fique Achando Que o seu cabelo Está estranho Está danificado É feio Só porque ele tem Dois fiozinhos levantados E porque quando você toma um vento Ele se arma Todo cabelo acontece isso O meu acontece Se o de outras pessoas não acontece Não sei Mas no meu Conto aqui pra vocês Eu que falo sobre cabelo Há mais de oito anos Aqui nessa internet Que estudo sobre cabelo Estudei terapia capilar Sou consultora capilar Ajuda outras mulheres a transformarem O cabelo delas Através da análise capilar Enfim Isso acontece comigo Então Acho que está tudo bem Isso acontecer com você também Quarta coisa Essa daqui Nem sempre O seu cabelo vai estar lindo E está tudo bem Não significa que ele está danificado Ou que tem alguma coisa de errado com ele Seu cabelo Ele não é uma peruca Ele não é uma lace E olhem Porque até lace Que é cabelo humano Vai também ter dias Que ela não vai estar tão bonita Mas o nosso cabelo É algo muito Tem vida própria Mas ele não tem Porque ele não tem vida A gente já conversou aqui Sobre esse assunto Mas Ele tem A naturalidade dele Então vão ter dias Que seu cabelo Vai estar assim Ressecado Vão ter dias Que ele vai estar assim Poroso Vai ter dias Que ele vai estar frisado Vai ter dias Que ele não vai estar brilhoso Vai estar opaco Vai estar rígido O que não pode É que isso seja um padrão Que majoritariamente Em boa parte do tempo Ele esteja assim Então aí é um problema Aí alguma coisa está de errado Mas um dia ou outro Acontece E gente É normal o cabelo ficar ressecado É normal ele ficar frisado Tanto que a gente precisa Fazer cronograma A gente precisa ter uma Routina de cuidados Diariamente Não cronograma Fazer tapa Todos os dias Mas pelo menos ali Lavar dia sim Dia não Porque ele está perdendo Água todos os dias Ele está perdendo gordura Todos os dias A gente precisa repor Então assim É natural Como que eu iria fazer Nutrição Se o meu cabelo Nunca precisasse Como é que eu vou fazer Hidratação Se o meu cabelo Nunca precisa Eu faço Porque obviamente Ele precisa Ele fica ressecado Ele fica desidratado Então assim É extremamente normal Ter dias Ter momentos Em que o seu cabelo Não vai estar lindo E maravilhoso E está tudo bem E eu acho que na internet A gente tem muita ideia De que parece Que todo o cabelo Está perfeito O tempo todo E não é essa A imagem que eu quero Passar para vocês Pelo menos aqui Nesse espaço Que eu criei na internet Isso acontece com outras pessoas É a forma de criar É a forma dela criar conteúdo É a forma dele criar conteúdo Mas a minha forma De criar conteúdo É essa Eu quero criar um ambiente Onde vocês Não fiquem se comparando O tempo todo Nossa O cabelo do Michelle Vivem impecável O tempo todo O meu cabelo Hoje Comparado ao cabelo Que eu tinha antes E vocês conseguem visualizar Aqui nos vídeos Antigos Ele está na melhor fase Ele está muito mais saudável Muito mais brilhoso Macio Sim É a fase em que eu acho O meu cabelo Mais bonita Por que? Não é mágica Não é porque eu sou Iluminada e abençoada E o meu cabelo Um belo dia Acordou assim Não É dedicação Estudo E cuidados Que eu compartilho Aqui com vocês Mas tem dias em que Ele não está tão bonito Assim Tipo essa mecha Que eu estou adiando Na noite Essa mecha aqui Ela está complicada Eu olho assim para ela Digo Quero cortar É normal E eu estou passando Numa fase do meu cabelo Que eu tenho compartilhado Aqui com vocês Que ele está mais ressecado Mais poroso Áspero Que não é o natural dele Mas está tudo bem Tem fases mesmo Que o cabelo fica assim Se a gente descuida Se a gente Fica muito tempo sem lavar Enfim A correria do dia a dia No trabalho Tem fase em que eu só vivo Com ele preso Principalmente no calor Então assim Nem todo dia O seu cabelo vai estar lindo E maravilhoso Você vê Talvez Muitas meninas Na internet Você segue muitas meninas E parece que o cabelo delas Todos os dias Acorda lindo Maravilhoso Mas não é Cabelo tem oleosidade Cabelo tem ressecamento Cabelo tem porosidade Vá por mim Se não tivesse Ela não usaria Máscaras E mais máscaras Potentes Porque não iria ter necessidade Ela usa É porque precisa E isso acontece Com todos os cabelos Tá Então Acalma esse coraçãozinho Por último Mas não menos Importante Esse daqui Eu acho que vai também Quem já me segue Aqui há algum tempo Já deve saber disso Ou Deixa eu passar Não vi esse vídeo Mas Todo cabelo Quebra E cai Eu tenho até um bordão Tem um vídeo aqui Que eu falo Com esse título mesmo Todo cabelo quebra Esse vídeo já tem mais de dois anos Foi um vídeo divisor De águas Aqui Eu tenho alguns vídeos Que foram divisores Assim Que é sobre o liso perfeito Por que o seu raios Por que o seu raios nunca alisa Esse todo cabelo quebra Foram vídeos que Definiram muito A minha autoridade Aqui na internet Não a autoridade Dos vídeos Autoritários Mas assim A minha personalidade Aqui na internet Aquele vídeo Trouxe um conteúdo Que talvez Muita gente nunca viu Que foi eu mostrando Que o meu cabelo Também quebra Porque Um bordão Que nós criamos aqui Há mais de dois anos É Seu cabelo Não é um cabo de aço Tá Ele é uma estrutura Morta E frágil Ele não é um cabo de aço Então não ache Que você vai lavar o cabelo E não vai quebrar Um único pedaço Vai quebrar Vai quebrar Dois Três pedaços No banho Vai cair Dez Quinze Vinte Trinta Cinquenta Cabelos no banho É extremamente normal Todos os dias A gente perde cabelo Todos os dias Quando a gente vai lavar É o momento em que cai mais Porque há mais Ali os fios que estavam Pra soltar Já ali Já meio bambu na cabeça A gente vem com shampoo Faz esse estímulo Esfrega O cabelo Tende a cair O cabelo que já estava Pra cair Então vai cair Porque todos os dias A gente perde E ganha Novos cabelos Com relação a quebra É o que eu falei Ele não é um cabo de aço É muito atrito Por isso que eu falo Tudo que a gente faz Nosso cabelo É atrito É dano pro cabelo O ato de Lavar com shampoo Já é um dano Só que é um dano necessário O ato de escovar Pentear Passar uma escova ali É um dano Porém um dano necessário Dentre outras coisas Que a gente faz Então assim O nosso cabelo Ele não é um cabo de aço Eu acho que isso resume tudo Beijo, tchau Mas é Ele não é um cabo de aço Se eu tirar um fio aqui Agora da minha cabeça E puxar Ele vai se partir Então assim Não ache que nenhum cabelo Cabelo de alguma pessoa Não quebra um único fio Gente Quebra Quebra Por mais saudável Que ele esteja Já mostrei aqui pra vocês Recentemente O meu cabelo Enfim Penteando Lavando No banho Partiu Dois Três pedaços É normal Não pode acontecer De ter uma queda De tufos de cabelo Você sabe Qual é o seu normal De queda Então você consegue Perceber Quando está uma queda Fora do normal E também não pode Quebrar Vinte Trinta pedaços De cabelo Quinze pedaços De cabelo Isso já não é mais normal Aí você já está Com uma quebra Leve E aí Depende do gravar Moderada Uma quebra Intensa Um corte químico Mas Normalmente Por mais saudável Que esteja E gente Seja ele com química Sem química Com ene Sem ene Ele vai Quebrar Tenho contato Com outros cabelos Não acho que eu só Cuido do meu cabelo Eu cuido de cabelo De outras meninas Na análise capilar Cacheadas Descoloridas Alisadas de progressiva Alisadas de selante Alisadas de guanidina E anisadas também E é unânime Todas elas tem Ressecamento Porosidade Quebra dois fios Tenho na minha convivência Pessoas que são cacheadas Pessoas que não fazem Nenhuma intervenção química No cabelo Absolutamente nenhuma Nem fonte de calor A pessoa faz E quebra Dois, três pedaços É normal Tá? Então se você vai Pentear o cabelo E quebrou um pedaço Ai meu Deus Eu estou com quebra Socorro Vou comprar Máscaras de tratamento Vou comprar o cronograma Mais caro que existe Na face da terra Kerastase Porque eu estou com quebra Que quebrou dois pedacinhos Ali quando eu fui pentear Não Entende? Então assim Todo cabelo Quebra E cai Existe uma margem De segurança Uma margem Que é o saudável Mas é importante Que você saiba Que isso acontece Com todo cabelo Inclusive com o meu Então quebra assim Dois, três pedaços Ali uma vez ou outra Quando eu lavo Pentear seco Ele não quebra tanto Também quase não pentei O meu cabelo seco Mas quando eu vou lavar Principalmente quando eu vou lavar Quebra ali Dois, três pedaços Normal E o meu cabelo Segue por aqui Intacto Você não vê falhas Ó Tá vendo? E é isso Espero que esse vídeo Tenha aí dado um conforto Trazido um conforto Pro coração de vocês E eu queria que vocês Opinassem aqui O que vocês acham Com relação a isso Fez sentido pra vocês Esse vídeo foi legal pra vocês Acalmou o coração O que que é? Comenta aqui pra mim Eu quero saber Espero muito que vocês tenham gostado Super beijo Até a próxima Tchau